A UFG faz parte da sua vida e do desenvolvimento do nosso estado. É a pesquisa que gera novos conhecimentos, novas tecnologias e produtos. E por ser pública e gratuita, ela socializa esse conhecimento e transforma a nossa sociedade. A Universidade Federal de Goiás tem uma importância vital no desenvolvimento econômico do estado de Goiás. Não só formando os profissionais, mas trazendo discussões. A UFG é uma instituição que tem destaque, tem parcerias com outras instituições. Vimos hoje aqui várias apresentações de tecnologias desenvolvidas aqui e que vão, logicamente, ser de uso público. A Universidade é a retaguarda e a base para que diversos programas, em diversas áreas da economia, tenha o suporte necessário para que venham as inovações. A Universidade, ela foi parceira com o crescimento da nossa medicina. Temos uma medicina de qualidade em Goiás, fruto aí da sua faculdade de medicina, que é uma instituição histórica. O mesmo pode-se dizer no direito, o mesmo pode-se dizer na agronomia, na zootecnia, na veterinária, na engenharia, em todas as áreas. E as empresas têm que ter essa parceria, estreitar mais o relacionamento ainda com as universidades para obter trabalhos que vão gerar desenvolvimento, novos produtos. O país nenhum cresce sem pesquisa. E a pesquisa se faz basicamente nas universidades. E aí o papel dessa instituição, com as parcerias e com os profissionais que ela formou, com certeza ajudou a transformar esse Estado, ajudou a transformar a nossa sociedade e a nossa região. Os recursos públicos federais são essenciais para o trabalho que a UFG desenvolve pelo Estado de Goiás. Vamos conversar, vamos nos juntar, vamos mostrar a importância da nossa universidade. Já imaginou a sua vida sem a UFG? Minha vida sem a UFG nem pensar.